Seguinte rapaziada, começando outro vídeo aqui no canal Família FCE O vídeo de hoje é diferente, é uma coisa muito especial pra mim Que vocês estão vendo aí, viram aí no título, uma nova conquista aqui do canal E hoje tá junto comigo aqui o Eudor, que tá gravando pra nós aqui Vai aparecer no vídeo mais tarde também E contar pra vocês um pouquinho da história até chegar aqui Antes da gente mostrar a nova conquista Então vocês aí ficam no suspense sem saber qual é a nova conquista, né? Não pula o vídeo, né? E eu vou contar pra vocês um pouquinho da história até chegar aqui Beleza? Então vamos lá Então rapaziada, começar do começo, né? Começar tem que ser do começo Primeira coisa, a minha primeira moto, falar pra vocês Vocês já sabem que a conquista é uma moto, né? Já tá no título aí Minha primeira moto foi aquela Today Vai tá aparecendo foto dela aí, a Today do canal até hoje Ela tá meio parada, mas vai voltar logo logo aí, nós estamos com os projetão E foi a Today Que foi uma moto que eu mexi nela sem saber mexer com moto, né? Eu queria mexer com a moto, não tinha condição de pagar mecânico E eu comecei a mexer Aí até que na primeira vez que eu fui andar, nunca andei de moto Foi o Wheeler que foi comigo me ensinar a andar Levamos uns capotes junto Foi Vários capotes Tem umas histórias loucas aí também Se vocês quiserem a gente grava um vídeo só contando os tom que nós já levamos aí E aí teve a Today e ela começou a dar muito problema Também por falta de experiência minha Montava as coisas errado e tal, sem saber mexer Tá? Hoje é bem diferente Hoje, né? Já fez especialização Tem curso e tal Tudo certinho Hoje nós estamos E quem quiser aí também já aproveitar Já pra fazer a propaganda Souza Motos Tá aparecendo aí na tela WhatsApp Tudo certinho Quem quiser só entrar em contato Que nós estamos mexendo, tá? Estamos com a oficina aberta Beleza? Então, voltando pra história A moto começou a quebrar muito E aí eu desanimei da moto E conversando com o Euler Falou Vamos lançar uma moto nova Mas fomos lá na Honda Fomos lá falando assim Não, vamos olhar a moto Se o preço estiver bacana Nós tentamos financiar Se o preço estiver caro Não é larga mão Vamos lá No primeiro dia Voltamos lá com o negócio feito Financiado A moto mal cara E não aguentamos a vontade A explosura Aí, na verdade Ele falava Eu tinha o sonho de comprar a moto Eu nunca falei Que eu tinha o sonho de comprar 160 Foi Eu queria uma moto nova Eu falei Não, eu quero uma moto nova Que dê pra mim Pra não ficar quebrando na rua Toda vez que eu saio Porque aquela Ele nunca fez um rolê sem quebrar Foi verdade Até que quando Quando saiu os vídeos Daquela Today Do Mike 021 Que ela quebrou no rolê O Euler falou Sei lá Não é a sua Today Que é ruim não É mal de Today É verdade Então Aí eu queria uma moto Que não quebrasse nos rolê Então eu falei Vou pegar uma moto nova E eu fui lá pra ver Qual seria a moto nova Que daria pra me comprar E aí no final A gente acabou pegando A Fanta 160 Eu peguei uma O Euler pegou uma Tá aí no canal Também tem os vídeos No card aí das motos E eu fiquei com essa moto Por um ano e seis meses Eu acho Fazer as contas aqui Agora rapidinho Setembro, outubro, novembro, dezembro Janeiro, fevereiro Um ano e cinco meses Um ano e cinco meses Um ano e cinco meses Que eu fiquei com essa moto Eu acabei Ela era financiada Porque não sabe Ela era financiada E eu acabei adiantando Algumas parcelas Então eu tinha pagado Metade da moto Eu financiei 48 vezes Eu paguei 24 E aí Só cortando um pouco Rapaziada Muitas pessoas Às vezes Vê a gente gravando vídeo Fala que Saiu esse comentário Também Saiu o comentário Que a gente comprou Com o dinheiro do YouTube Mas só que Tipo assim Ninguém vê O tanto que a gente luta E soa Se eu olhar uma coisa do canal É só mandar minha sep Manda o print da receita do canal 0,00 O canal nosso não é monetizado Não tem monetização Pra quem sabe Essa regra do YouTube Tem que ter 4 mil horas De visualização E a gente não atingiu isso ainda Então nosso canal Não consegue monetizar Não tem monetização Não tem patrocínio Sem patrocínio Sem monetização É tudo Tudo que entra no YouTube É dinheiro nosso mesmo Que a gente faz A gente não tem investido muito Só alguma câmera Algumas coisas Câmera Algumas coisas que a gente Consegue investir até então Porque como vocês sabem Cristiano tem família Eu tenho família Então eu até comentei Acho que no vídeo Né mano É nós contamos No vídeo aí Então infelizmente Tipo assim A gente não tem as condições Tem que cuidar da família primeiro Pra depois o canal Né Pra depois gastar dinheiro Então eu não aguentei H24.6 financiamento E fiz mais outro carnesão E aí tá aí A nova nave do canal Que a gente vai mostrar Daqui a pouco pra vocês É mano Uma pergunta Tá contente com a conquista? Primeiro A minha primeira reação Foi dó Da 160 Que eu tive que desfazer dela Eu tive que me desfazer Da 160 Pra poder pegar Essa nova moto Então porque eu não ia Aguentar pagar as duas E também pra mim Duas motos é desperdício Porque eu quase não ando Eu uso a moto pra fim de semana É muito raro ainda Então pra mim era Desperdício ter duas motos E eu também não ia aguentar Pagar as duas motos Eu tive que me desfazer E a primeira reação Me acho que foi dó Foi um aperto no coração De largar a 160 A história que eu tive com ela Até agora Mas aí depois que eu peguei Essa moto aqui Que eu andei nela Não dá vontade de voltar Pra 160 a mais É outra moto É outro nível É a categoria diferente Porque a 160 é uma moto de rua Pra você andar dentro da cidade Eu não sei se eu cheguei pra lá Em algum vídeo Mas eu trabalhei uns dias De motoboy com a 160 Trabalhei três semanas É uma moto muito gostosa Você anda assim O corpo não cansa muito Depende da sua cidade também Se tiver muita lombada Por que a coisa Acaba machucando a coluna Não vou ficar pulando Mas é uma moto gostosa De andar dentro da cidade E essa moto que eu estou Eu acho que vai ser um pouquinho Mais difícil pra movimentar Pra estacionar em qualquer lugar Porque é uma moto maior E até pra entrega Não é tão boa Eu também na entrega Eu já nem vou com essa moto mais Então A primeira reação foi dó Da 160 Mas depois que eu peguei Essa moto aqui Não dá pra voltar atrás Essa moto é muito mais top Então família Vamos mostrar a nova moto A felicidade que eu estou Rapaziada Mano Tem muita coisa na vida Da gente Rapaziada Que a gente Tem dó de largar Mas aquela né Cristiano Tipo assim Tipo assim A gente tem dó de largar Família Mas infelizmente Mano É uma coisa que A gente tem que largar De um sonho Pra realizar outro Entendeu Foi a parte Tipo assim Mais Eu posso dizer isso Porque eu tinha 160 Que era meu sonho Cristiano sabe disso Tive que largar Da 160 Pra mim realizar O sonho De ter um carro Hoje graças a Deus Eu tenho um carro Tenho o sonho realizado Do carro Mas infelizmente Deixei alguns sonhos Pra trás Pra poder realizar Esse tipo De agora Entendeu Lógico Você vai deixar De realizar um sonho Mas mano Lá na frente Às vezes você pode Ter a oportunidade De realizar de novo Entendeu Esses sonhos Que você já realizou Tentar realizar Algum tipo Que você ainda não realizou Entendeu Então Mano Vai saber Que isso daqui 2, 3 anos 4, 5, 6 anos Não consegue comprar O 360 de volta Entendeu É Tanto Então É uma coisa Que tipo assim Dá dó Mas a gente A gente tem que pensar Positivo E nunca Tipo Ficar parado No lugar Só Entendeu Sempre tentar Apogredir Ainda mais Se você tem Um carro Bom Não é porque Você tem um carro Bom Que você vai parar Ali Você sempre tem Que tentar Tipo Evoluir Nunca Ficar parado No lugar É isso Que eu tenho Para falar Entendeu Então Já vamos Mostrar a moto Nova Em 3, 2, 1 Segura Que essa É a nova moto Do canal Então Vocês viram aí Qual que é a moto Já viram os detalhes Essa É a minha nova moto Uma XRE Flex 2015 É a versão mais simples Dela sem ABS Tá É uma XRE 2015 Flex É 2014 Modelo 2015 Tá Não sei se você tem Muita coisa para falar Falou que é o ano E a moto já era É isso aí rapaziada Tá Para quem não conhece A moto aí É um motor de OHC São dois comandos De 300 cilindradas De nome né Mas na real São 291 Que é toda Mesmo motor de CB300 Atinge aí Os seus 250 por hora É uma moto torque Pra caramba né Rapaziada A gente ainda não andou Na moto direito Tá Eu só vim com a moto Da loja pra casa Bem devagarzinho ainda Porque eu não Eu tô conhecendo a moto Tá Eu nunca andei numa moto Mais que 160 Tá Eu já andei uma vez De Twister 250 Mas a moto dos outros A gente não estica né A moto adiante Que a gente conhece a moto Então a moto dos outros Não é igual Tá Então Pra mim a moto Tá muito boa Por enquanto Só dei umas duas voltinhas Com ela Vou dar uma voltinha Aqui pra vocês verem A moto também Pra vocês verem a moto Passando Como que é E logo logo Vocês já conhecem A gente sabe Que a moto não vai Que é o original Então Vai ter muita coisa por aí A gente vai tá fazendo Um vídeo explicando O ano que tanto Que a gente vai movimentar Fechou? Fechou? Então vamos dar uma voltinha? Vamos dar um rolêzinho E aí O que é isso? O que é isso? Rapaziada, então essa é a moto do canal, nova moto, 160 pra ir embora, né? 160, tô só na lembrança, rapaziada. Então, rapaziada, eu acho que não tem mais o que falar, é só despedir e finalizar o vídeo, né, mano? Já era. Agora, vamos deixar o Willer dar uma voltinha? Rapaziada, ó. Se liga. Aí, pega aí, vamos ver. Será? Rapaziada, vou confiar a moto nele. Ó a felicidade. Vai lá, vai lá. Rapaziada, você quer ver o Willer dar a voltinha na moto? Fica pro próximo vídeo. Se inscreve aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver muito comentário e muito like nesse vídeo, a gente vai lançar aí o vídeo meu dando uma volta aqui na moto, fechou? Então, deixa muito seu like, se inscreve aqui no canal e deixa eu passar pro meu primo pra ele finalizar esse vídeo aqui com vocês. É isso aí, rapaziada. Próximo vídeo, então, se vocês deixar 30 likes nesse vídeo, no próximo vídeo já é o Willer dando uma voltinha na moto. Se soltar 30 likes no mesmo dia, a gente solta no mesmo dia. Vamos ver a reação dele andando na moto. Na XR, fechou? É isso aí. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se for te agradecer a gente. A gente tá aí com 1.500 inscritos. Vamos ver se a gente bate 2K logo, logo esse ano ainda, se Deus quiser. É uma coisa pouca. 500 inscritos aí pra gente bater essa meta. Pra vocês é fácil, pra nós é difícil, começamos um só e vocês são um monte. Mas ajuda aí, compartilha. Com o salinho gritando. Compartilha aí pra ajudar nós. Então é isso pro vídeozão, espero que vocês tenham gostado, gostou. Deixa muito seu like, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.